Veja quais são as maiores novelas bíblicas da Record em capítulos, começando da menor. Em sétimo lugar, Jezabel, que teve apenas 80 capítulos, pequenininha. Em sexto lugar, novela Apocalipse, que se encerrou com 155 capítulos exibidos. Em quinto lugar, a novela Terra Prometida, que teve seus 179 capítulos. Já em quarto lugar, fica a novela O Rico e Lázaro, que se encerrou com um pouquinho mais, 181 capítulos. Em terceiro lugar, a novela Jesus, que se estendeu até o seu capítulo 193. Agora as duas maiores novelas, a gente já vai falar também das minisséries, já vai deixando seu like pra dar aquela força gigantesca pro canal. Apesar de um gesto pequeno, é uma ajuda gigante. Em segundo lugar, novela Gênesis, que se estendeu até os 220 capítulos. Em primeiríssimo lugar, a grande novela Os Dez Mandamentos, que somando suas duas temporadas, totalizou 242 capítulos. Agora vamos para as minisséries das novelas, a minha preferida é Os Dez Mandamentos. Já vai dizendo aqui nos comentários qual é a sua novela bíblica preferida. A gente vai entrar agora nas minisséries e assim que passar as minisséries eu digo qual é a minha preferida. Então vamos lá entrando nas minisséries. Em terceiro lugar, temos o empate, a história de Esther e Lia, ambas tem 10 capítulos apenas. Em terceiro lugar, Sansão e Dalila, que fechou com 18 capítulos. Em segundo lugar, a saga de Davi na minissérie Rei Davi, que tem nada mais que 30 capítulos. Em primeiríssimo lugar, a minissérie José do Egito, que se encerrou com 38 capítulos. E, por coincidência, também é a minha minissérie preferida. Então, Os Dez Mandamentos e José do Egito são minhas bíblicas preferidas. Diga aqui embaixo nos comentários quais são as suas preferidas. E só para a gente encerrar agora as séries, que são pouquinhas. Então a gente tem aí, em terceiro lugar, Milagres de Jesus, que com suas duas temporadas teve 35 episódios. Em segundo lugar, Todas as Garotas em Mim, com 41 episódios. Em primeiríssimo lugar, claro, Reis, que tem muito estilo de novelão em vários momentos, mas eles chamam de série, então vamos considerar como sendo série. Ela ainda não se encerrou, mas com certeza é a vencedora, afinal, já passou 139 episódios. Dessas três séries, a minha seria a preferida Reis. Então, Os Dez Mandamentos, José do Egito e Reis, são as minhas preferidas das novelas, das minisséries e das séries. Diga aqui embaixo nos comentários as suas preferidas. Se você gostou do vídeo, deixa o like e o joinha. Como eu disse, é muito rápido e também é uma grande ajuda para o canal. Para mais conteúdo sobre as produções bíblicas, se inscreva no canal, ative o sininho, e eu deixo aqui na tela, olha só, esses outros dois vídeos para você escolher um e ficar um pouquinho mais com o canal falando de bíblicas. Eu te vejo no próximo vídeo e xalão!